...de cena que você mais gosta? Então, eu gosto mais de cena radical. Eu não gosto de cena muito comum. A cena que você gosta no filme é a mesma que você gosta na vida real? Na vida real, eu gosto só de um parceiro, assim, pra eu ter um relacionamento, assim. Mas nos filmes eu quero fazer gangbang. Eu queria fazer mais cenas de gangbang. Eu quero fazer uma coisa que eu não faria na minha rotina. Eu quero fazer tudo que é impossível, assim, difícil. É pra ser bem maltratada, que eu gosto de explorar um lado meio mais... Eu não sou muito de fetiche. Mas eu tenho uns lados, assim, que eu quero, tipo... Por eu ter sido tímida numa época da minha vida, eu... Ah, agora eu vou acabar com essa dívida de... E aí eu quero fazer coisas que eu... Ah, será que eu aguentaria? Eu quero me testar. É as tímidas que são, assim, as... Depois você solta, né? É, mas aí no filme... O pessoal fala da tímida, mas você é tímida. Quando eu falo que é tímida... No filme, no filme 10. Se tiver que ter 10, eu faço. Mas na vida real, um já me agrada, já. Já tá bom, já. Cara, a Soré fez... Eu vi uma entrevista dela lá no... Acho que foi no Danilo, né? Nossa, assim, dela falando que ia fazer... Soraya ou Arém de mil e um homens, mano? É, eu não... Eu soube que foi bastante repercutida, assim. Eu gosto muito da Soraya, assim. Por ela ser bem franca em falar tudo que ela faz. E eu acredito que essa... Essa cena, assim, com muitas pessoas... Alguns consigam fazer e outros não. Porque quando tem muito homem, tem uns que conseguem, outros não. A galera que tá acostumada faz. Porque eu já fiz gangue de set. E aí, tipo, três não funcionaram. Então, quando são muitos homens, pode ser que dê certo ou não. Mas o legal é você fazer. Entendeu? Porque aí é bacana. Só que eu gostaria muito de explorar o meu lado, assim. Fazer filmes da Europa. Que a Europa são aquelas coisas... Ou Estados Unidos. Que é, tipo, aquela coisa dos negões, assim. É aquela coisa também dos caras, assim, tipo, que maltratam na Europa. Então, é uma coisa mais, sabe? Aí eu sei que eles todos vão funcionar. Porque são atores, aí eles já estão acostumados. Já fazem muitas cenas. Não é aqueles de primeira vez que ainda fica... Emocionado? É porque eu quero fazer coisas que realmente eu não vou aguentar. Pelo menos na cena. Aí eu falo assim... E eu sempre fiz esses comentários, assim, quando eu fazia com os gringos. Eu falava assim, ó, se é fulano não aguentar, manda pra mim o que eu quero. Porque eu quero ser desafiada. E eu gostava de fazer o desafio pra mim que me dava vontade. Num relacionamento com uma pessoa, eu vou fazer de tudo. Com certeza. Anal e tudo. Só que essa coisa dos dez mesmo, a gangue tem que ser só em filme mesmo. Porque eu não iria numa casa de swing, assim, ah, eu quero transar com vinte. Aí eu já não iria. Eu prefiro uma mulher, um homem e eu. Ou então um homem, entendeu? É, porque tem que se chamar dez. Já chamando dez, você sabe que só vai ter seis, né? É, isso é muito comum. É comum, porque a Marcia me falou. O negócio, você chama dez, cinco funcionam. É verdade. É porque quando eu ligo a câmera, não sei, a pessoa trava. Ela pode, às vezes, ter feito um filme aqui, outro ali. Mas ligou a câmera, ela trava mesmo. Por isso que tem que ser mais das antigas. Que estão bem acostumados, que filmam fora e vêm aqui no Brasil. Aí sim. Eu queria muito ficar muito ali na Europa, ali, fazendo cenas e mais cenas e mais cenas. Porque seriam todas as cenas que não seria pra mim nem trabalho. Seria diversão, prazer, assim. Porque é cada cara, assim, um mais terrível que o outro, hardcore. E eu ficaria, assim, alucinada. Eu esqueceria até que eu tô filmando. Porque eu gosto. Eu fico... Quando eu faço uma cena radical que me realiza, parece que o diretor tá falando. Eu não tô nem me escutando. Então, eu fico... Você já entrou com o filme. Nossa, eu fico muito, assim... Eu gosto muito mesmo. Aí sim eu falo, esse filme aí meu foi total real. Aí quando eu já pego um ator mais tranquilo, muito técnico. Então, sabe, que não tá muito, né... Aí você já fica... Aí, sabe, que depende do ator. Se o ator tá naquela pegada, aí tu faz uma cena perfeita. Depende pra caramba do ator.